Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo, olha só, vou começar o vídeo aqui Só para poder cortar o bolo, para a gente ver que agora, olha, 9h27 E eu vou cortar ele, já esfriou, não totalmente, mas eu vou cortar para ver se realmente ele ficou E não ficou sequinho, tá? Assim, tinha que fazer mesmo aquela calda um pouco mais consistente Para ele poder, acho que ficasse caradinho, mas vamos lá Ó, está do mesmo jeitinho que eu finalizei ontem Quer dizer, hoje, né? Mas no vídeo de ontem Ó, estou fazendo com uma mão só Mas eu acho que ficou bem molhadinho por dentro Vamos ver Vai, deixa eu pegar aqui Ó Vai, filho, põe aqui, opa, corre Hum, olha lá, turma Assim que eu gosto, tá vendo, ó Então ele penetrou bem, é que ainda está morrinho Mas... Vamos ver se ficou bom Hum, servido, turma? Vamos lá Hum 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 Ficou muito bom Olha, olha Vamos comer Já é outro dia Já é quinta-feira E... Faltam cinco minutinhos para sete Acabei de fazer minha barba, mas logo foi trabalhar E eu vou só colocar vocês um bocadinho aqui Só para eu ver como que está aqui esse... Esse pano de prato Ainda está quentinha a água Eu peguei esse pano de prato aqui, coloquei água sanitária Coloquei... É... Como que fala? Sabão em pó E água fervendo, assim, sabe? Para lavar o pano de prato Aí eu vou dar uma esfregatinha Vou deixar mais um pouco Porque ainda está morrendo minha água O requim está lá na frente Nós não fizemos nada demais hoje também A única coisa que eu fiz foi pegar aquela cozinha E estava, assim, uma calamidade, gente O piso parecia uma oncinha Estava toda pintada Toda lá Piso claro para a cozinha é a pior coisa Sinceramente Por isso que eu falo para a My Love Se Deus quiser um dia Um dia nós vamos ter É... Como que fala? Tem que mudar aquele piso lá na cozinha Porque ninguém merece, gente Misericórdia Aí eu fui e arrastei tudo Tirei tudo lá na cozinha Arrastei mesa Coloquei as cadeiras tudo aqui no corredor Tirei tapete E aí eu peguei água sanitária Coloquei no balde Água sanitária Desinfetante Coloquei até veja Aquele desengordurante na água Fiz uma mistureba E depois, por último Aí eu passei, sabe? Primeiro eu varri Aí depois eu fui lá E peguei... No final eu passei Arrastei aqui o fogão Limpei tudo ali embaixo também Ali atrás Tudo Arrastei tudo aqui, sabe? Enquanto ele estava dormindo Mas aí eu fechei aquela porta ali E aí eu joguei bastante água Com água sanitária E esses produtos E aí eu fui passando várias vezes Assim, sabe, gente? Umas três vezes assim Aquele pano Molhava, jogava Mas um pano bem Encharcadão mesmo assim Que eu queria que saísse E agora, olha só O brilho que está Né, não? Mas sempre, olha Ali, ali, ó Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver Mas já tem uma pinta ali, ó E estava limpinho O problema de piso claro Ainda mais na cozinha Onde a gente acaba mexendo com pia Né? Às vezes acaba respingando mesmo E aí como aqui é Aqui na frente Tem avenida Não tem o que fazer Então... Vem aquela fuligem mesmo, né? Aquela poeira escura Lá da frente Por mais que fique assim, olha A gente deixa só uma frestinha E vem, né? Não tem muito o que fazer aqui Entra bastante vento Aí eu fui e limpei tudo aquilo ali Tudo no silêncio Tirei aqueles trens e tudo Passei ali embaixo Aí eu limpei aqui o fogão Passei aqui também Lavei esse trem Lavei panela Lavei o escorredor Tirei tudo ali do escorredor Passei bom bril Não queria nem saber Aquilo lá é inox Vai bom bril! Entendeu? Bom bril está aqui pra isso Pra usar Não é não, mamã? E aí o que acontece? Daí eu fui Limpei tudo isso aqui Já estava assim, né? Aí eu fui Já tinha lavado a louça Aí eu passei a roupa do My Love Viu? Passei a roupa do My Love Pro povo que não sabe Lá passei a roupa do My Love E depois eu... Aí eu fui Fiquei aqui quietinho Já ia dar 5 horas Já era 5 horas Quando eu terminei Aí ele levantou Aí depois Eu comi um pedacinho de bolo Vocês viram, né gente? O bolo como que ficou Ficou maravilhoso E... E foi isso E deixa eu atualizar um pouquinho lá do carro My Love conseguiu um mecânico Que ele faz orçamento Assim, na verdade ele vem Sem compromisso Só pra ele poder identificar o problema E aí qualquer coisa Tipo assim, se precisar, né? Lógico Se a gente viu que dá Aí a gente vai lá e fecha com ele Mas... Ele queria vir hoje aqui Só que ele tava trabalhando Um monte de coisa Daí ele só tinha o horário disponível Já era quase 6 horas Como o My Love ia trabalhar, né gente? Essas coisas demoram Então até ele chegar aqui Até ele abrir Até ele olhar Olhar Vem pra lá Aí o My Love Eu acho que vai pedir pra ele vir amanhã Hoje veio o esposo da... Da Rose Aqui pra ele ver Tanto é que a gente tava achando Que era a bateria, né? Porque como a bateria fica em cima E a base da bateria Porque na verdade, gente Como que eu posso falar? É um líquido que parece um óleo Entendeu? Que a gente não sabe da onde que vem Igual eu falei pra My Love Falei assim Meu anjo A pessoa vai ter que identificar Pra saber da onde que tá vindo Da onde que é Qual o reservatório Da onde que tá vindo aquilo ali Porque a gente não sabe, né? O carro tá ligando normal Tá tudo certinho, sabe? O problema é que não tem como, né? A gente ia andar com o carro Desse jeito Sem saber, né? Identificar E aí ele Se ele vier amanhã Aí eu conto no vídeo de amanhã Se ele veio E se O que que ele achou Qual foi a... Né? O diagnóstico dele E quanto que é também Pra fazer isso Aí eu falei pra My Love Falei assim, ó Vamos esperar um pouquinho Porque se fosse a bateria Se fosse trocar a bateria Aí o Zé foi falando assim Que a bateria com certeza não é Né? Porque ela é blindada Não tá vazando A bateria tá tudo certinho Eu falei Nossa, mas como que pode, né? O negócio tá na... Tipo uma... No suporte da bateria Tem também esse líquido E embaixo também espalhou Falei assim Uai, mas da onde será Que tá vindo isso, gente? Sabe? Um mistério Alguma coisa assim Mas como eu não sou mecânico Não entendo de nada My Love também Então a gente vai ter que ficar esperto De preferência Eu já até falo Se a gente conseguir Pelo menos uns dois, três Pra vir aqui em casa Pra poder, tipo, avaliar, né? Ver direitinho Pra ver se a pessoa vai falar a mesma coisa Porque a gente sabe Depois daquela experiência Que a gente teve lá, né? Que foi em julho Quando o My Love entrou de férias Vocês lembram Que a gente levou o carro Que ele tava dando uns Uns trancozinhos E aí ele chegou E o rapaz tinha... Deixou lá Pra fazer o diagnóstico E... Aí logo de cara Ele foi lá O My Love levou de manhã Tinha dado problema No celular do My Love Aí My Love aproveitou Levou o carro E foi na cidade Pra poder resolver o celular dele Aí ele passou o meu número E aí enquanto o My Love tava lá Ele foi Entrou em contato comigo E ele falou Olha, o serviço vai ficar tanto Eu falei Não, eu quero saber Quanto que vai ficar tudo Pra ver se dá pra fazer Aí ele passou a lista De tudo Diagnóstico Eram três bobinas Que tinham que trocar A bobina Não era bobina Não era bobina Não era bobina Era uma vela E três bobinas Isso mesmo Era uma vela E três bobinas Que tinham que trocar E aí ele tinha dado um valor Que era R$1.700 Aí quando My Love não tava aqui em casa Depois My Love chegou Entrou em contato com ele Aí perguntou se tinha algum desconto Ele deu um desconto Ficou R$1.600 Tudo Isso de manhã Quando foi mais ou menos Umas três horas da tarde Mais ou menos Aí eles entraram em contato Dizendo que já tava tudo pronto Que era pra buscar o carro E mandou a nota fiscal R$1.900 R$1.900 R$300 a mais Aí eu perguntei Falei assim Mas peraí R$300 a mais Por quê? Não é R$1.600? Aí ele falou Não Eu falei assim Não, peraí Eu conversei com o rapaz Aí E ainda perguntei Quanto que vai ficar tudo Pra gente ver Se a gente pode fazer o serviço Aí ele foi Listou tudo Tanto é que eu tenho aqui No meu WhatsApp E tudo ficou R$1.700 E alguma coisinha Com desconto R$1.600 Sei lá R$1.680 Alguma coisa assim E aí Da onde surgiu Esses R$300 a mais? Não Porque teve o diagnóstico Eu falei Sei Mas você não tá entendendo Antes de fechar Pra fazer Eu perguntei Quanto que ia ficar tudo Eu perguntei Tudo Quanto que vai ficar E ele mandou a lista de tudo Aí eu falei Peraí Que a gente vai Aí quando a gente chegou lá Aí a gente conversou Mostrei pra ele O negócio É que no dia O rapaz Que conversou com a gente Que fez Mandou tudo O valor Ele tinha falado Que ia pra um velório Se eu não me engano De alguém Do parente dele E ele não ia estar mais Durante o dia lá Eu sei que eu mostrei pra ele E ele falou assim Então Só que daí Agora o serviço é esse Eu falei Não Mas aí vocês tem que perguntar Pra gente Se pode Porque imagina Fala um valor Daqui a pouco é outro Estão lembrados Gente Desse negócio E aí Eu sei que a gente Ficou assim Meio que tentando Manter os 1.600 Enfim Não tinha como Aí tá Aí eu lembro Que quando a gente Foi pagada Aí veio um rapaz Lá de janeiro E falou assim Ah não Faz aí por esse valor Que ele tá falando E aí tira do meu Eu falei Não, não, não Pode deixar aqui A gente vai pagar O que vocês estão pedindo Mas é aquela coisa Lá Então vocês Eu fico com medo Sabe Como a gente não entende Às vezes vem alguém E olha Fala que é uma coisa Mas às vezes é uma coisa Mais simples E depois Começa a falar um monte de coisa A gente sabe Que isso acontece E a gente tem que ficar Esperto com isso A gente sabe Infelizmente Que tem gente Que Tomara Deus que não Mas É bom a gente Ficar esperto Mas vai dar tudo certo Falei pra My Love Meu anjo Vai dar tudo certo Relaxa Olha só Quantas mecânicas Tem por aí O mecânico tá sempre Cheio de carro É que como é a primeira vez Que acontece alguma coisa assim Então a gente fica Meio Eu não digo nem apreensivo Mas a gente fica Meio assim Bolado Sabe Mas enfim É coisa que acontece Com todo mundo Tem carro É isso mesmo Uma hora vai precisar Levar no mecânico Pra fazer uma coisa Tá tudo certo Agora deixa eu falar Uma coisinha pra vocês Hoje dia dois Dia de finados É Eu não vou assim Em cemitério Eu super respeito Super respeito Dia de finados Eu tenho esse respeito Pelo dia de finados Hoje na hora do terço Eu rezei Pelo meu irmão Pelos entes queridos Assim Tudo Tudo Mas eu não tenho Esse hábito De ir No cemitério Porque pra mim Pra minha crença Assim Do que eu acredito O cemitério Pra mim Não é um Eu não gosto de cemitério Eu acho um lugar Não sei Não gosto E eu tenho certeza Absoluta Vamos supor Que Esse ente querido Pra mim Tá turma Cada um é cada um Não tá lá Né Lá tá os restos Mortais Daquela pessoa Mas Não tá lá Então Eu Eu não Eu não gosto Assim Sabe Eu acho que Cemitério Pra mim Tem uma energia Pesada Sabe Mas eu super entendo Respeito As pessoas Que tem Porque afinal de contas Tem a lembrança Né Da Do seu ente querido Que tá lá Assim Então É Eu não tenho Esse Esse costume Nunca tive Na verdade Eu acho que Quando eu era criança A gente até chegava aí Né Quando minha mãe ia Tudo Mas eu particularmente Eu não Eu não gosto Assim Sabe De De cemitério E hoje Passou na televisão Né Lá em São José O pessoal Indo lá no cemitério Aquela multidão Eu tenho certeza Muita certeza disso Que tem muitos de vocês Que vão também Mas Eu rezo Daqui de casa Mesmo Assim Sabe Gente Mas é isso E é um dia Sempre meio Como que fala É um dia Meio Melancólico Né Eu acho Sempre Dia de finado E E é isso Aí agora O que eu vou fazer O de sempre Ai Meu Deus do céu Vou tomar banho Como eu falei Fiz minha barba Hoje eu não fiz live À tarde Daí eu também aproveitei Pra poder limpar A cozinha Gente Ai Eu nem mostrei pra vocês Porque realmente Tava uma calamidade Sabe Eu olhava pro chão Tanto é que My Love Na hora que a gente tava almoçando Ele foi e falou Ele falou assim Olha só o piso Nessa cozinha Porque ele pega Sabe My Love Pega a cozinha Principalmente quando eu tô Preparando a live Né Muitas vezes ele faz isso A live do almoço Ai ele arrasta tudo Tira tudo Mas hoje eu falei Não Hoje quem vai pegar Sou eu Mas nem falei nada pra ele Ai ele foi deitar E ai eu fui Peguei Eu falei assim Agora Agora é comigo Cozinha Agora uma coisa Que eu tô precisando Fazer gente Pelo amor de Deus É limpar essa geladeira Sabe Mas eu nem vou gravar Porque eu vou tirar Tudo Assim sabe Tudo lá E hoje eu tava Com a minha coluna Porque é a lombar Toda vez que eu mexo Assim com vassoura Com roda Assim Mas eu falei assim Vai ficar aí Doloridazinha assim Então eu não tô nem aí Eu nem pensava Sabe Eu ia lá Pegava o pano Enxugava assim Né Dobrava E passava Porque a gente Não tem mope A gente até tinha Um mope Mas Ai gente Mas na verdade Eu tinha uma preguiça De mope Vocês não tem noção Minha mãe que tem mope Ela fala que essa coisa É Vocês também né Já falaram que essas coisas De De passar pano É coisa antiga Mas Ah Eu passo Eu passo pano Embora a mope É muito melhor mesmo Né Vai lá Ali não precisa ficar Enxar É Como que é Torcendo o pano Mas Até a gente tinha Um mope Mas eu não sei O que aconteceu Foi na época Do sobrado Não sei que fim Que deu o mope Gente Que a gente tinha Já fazia tanto tempo Que a gente tinha ele E aí Minha mãe tem Minha mãe acho que tem Uns três lá Minha mãe adora Essas coisas Mas é isso Mas é isso Aí agora Como eu falei Eu vou tomar um banho Vou fazer alguma coisa Pra eu comer E nada além Aí eu tava com dor de cabeça Aí eu tomei um remédio Pra passar Graças a Deus Passou E E E é isso Aí quando foi no domingo Mas ela viu A gente combinou De acordar cedo No domingo Pra gente poder lixar O portão A parte de baixo E passar Aquele produto Antiferrugem Sabe Que eu acho Que é o Zarcão A gente tem Zarcão Aqui Passar Porque querendo ou não O Rex faz xixi Sabe Olha só pra você ver Na hora que a gente Foi levar o Rex hoje Eu não sei Eu acho que é gato Pelo jeito ali é gato É cocô de gato Bem no trilho do portão Gente Do lado de fora Já é a segunda vez A primeira vez Foi do lado de cá E a segunda vez hoje Foi ali do lado Da onde a gente Sai E aí eu olhei Eu falei assim Aí ele olhou Eu falei Meu Deus do céu Com tanto lugar pra fazer Eu falei assim Eu acho que deve ser gato Bem no trilho Gente Bem no trilho mesmo Do portão Eu falei Como que consegue Fazer um negócio desse aqui E aí Querendo ou não O cachorro Às vezes passa ali Sente o cheiro do Rex Por mais que o Rex Não esteja lá na frente Ele vai Faz xixi ali no portão E a gente sabe Que a urina Acaba corroendo Então Tem umas partes lá Assim Que tá Meio enferrujadinha Já tem Porque se não Ó Aquele corrimão Lá do Da escada Lá do Lá de trás Não sei se vocês Lembram uma vez Que eu fui Lixei Passei Passei Zarcão Bem baixo Assim Sabe Mesmo assim Com o ferrugem Que já tinha Bem antigo Então faltava Só um tequinho Assim Aí rebentou Ele só não tá solto Balançando Porque ele tá soldado Mas Eu falei pra My Love Que eu vou ver Comprar um pedacinho Não é comprar um pedacinho Sabe aqueles Como que eu posso Falar É tipo um L Assim Tem de alumínio Tem de ferrinho Sabe Que põe aonde Meu Deus Ah É um L Que põe embaixo De prateleira Mas pequenininho Tem de vários tamanhos E aí O que que eu vou fazer Eu vou tentar Furar E Colocar ribite Entendeu Aí eu parafuso No chão Lá encostado Então ele tem A base dele Tem a base dele Aí a base no chão E aí vai ficar O L Pequenininho Entendeu Só pra poder fixar E pintar da mesma cor Do Daquela grade lá Daquele corrimão Cinza Entendeu É o que a gente vai fazer Porque não tem o que fazer E é isso Coisinhas de casa mesmo Sabe E Manutençãozinha Né É sobre isso Aí vamos esperar Pra ver Tomara Tô rezando a Deus Hoje na hora do terço Eu fui rezer E pedir pra Deus Falei Meu Deus Tomara que o carro Seja uma coisa bem simples Às vezes pode ser Uma mangueira Igual o Zé falou Às vezes pode ser Uma mangueira Ou que escapou Ou que furou E de repente Pode ser mais em conta Né Porque a gente nunca sabe Né gente Então Vai dar tudo certo Com fé em Deus Aí eu vou Atualizando vocês Tá bom Turma Eu vou encerrar então O vídeo por aqui Que era só mesmo Pra atualizar Tá bom gente Então ó Deixa o like Pra gente Não esquece não Se você gosta do canal Ajuda bastante Viu E Chegou aqui também Se inscreva Não esquece de ativar o sininho E nunca se esqueça Você é capaz Tem valor Um forte abraço Bem grandão E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Tchau Tchau